E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês. Mais um término de relacionamento no mundo dos famosos, dá o que falar e agita a web. E ainda Gustavo Lima celebra dois meses no topo das paradas com ficha limpa e tem que esclarecer sobre falso show anunciado. Entenda agora, mas antes deixa o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho. Tô sempre aqui trazendo as novidades e informações quentinhas do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação pra vocês, então bora lá pro vídeo. E aí meus amores, nesta terça-feira, dia 10 de agosto, o colunista Léo Dias da coluna Metrópolis revelou que o casal, o ex-casal, Thierry e Gabi Martins terminaram a relação. Eles estavam passando por uma situação complicada e uma discussão na última segunda-feira, dia 9 de agosto, foi o estupim para o término da relação conturbada. A discussão aconteceu após rumores envolvendo a participação da cantora mineira em A Fazenda 13. Thierry até incentivou a cantora a participar do reality show no começo, mas após os rumores de que o ex-BBB Gui Napolitano, que também foi namorado da Gabi, estaria no reality, a relação estremeceu. Nas redes sociais, Thierry apagou todas as suas fotos com a ex-BBB, o que acabou aumentando ainda mais o... É, e após os rumores aí de separação, Léo Dias entrou em contato com a Gabi Martins, que deu uma entrevista exclusiva ao portal e confirmou mesmo o término. Entre aspas, Lembrando, né, que antes de namorar a Gabi, o Thierry era casado e alguns sites até acusaram ele de trair a ex-esposa, ficando com Gabi enquanto ainda estava no relacionamento conjugal. A Gabi também namorou o Gui Napolitano, que segundo alguns blogueiros, seria o pivô dessa separação de agora com o Thierry. É, que história mais complicada, né, gente? Será que não é só um golpe de marketing aí porque ela vai entrar na fazenda? E vocês, acham que o casal combina? Será que os dois eram meio ali sem sal? Eu vi muita gente falando isso nas redes sociais, por isso trouxe o assunto aqui pra vocês. Quero saber a opinião aí nos comentários, tá bom? E ainda tem notícia do embaixador Gustavo Lima. O sertanejo, que está no topo das paradas com ficha limpa por mais de dois meses, teve que se explicar e dizer que não tem show marcado em Sorocaba em dezembro, como algumas pessoas estavam anunciando. E lançou até nota oficial dizendo que não tem show agendado para esse ano no Brasil. Enquanto isso, o público espera para descobrir qual o segredo Andressa Suíterá revelar hoje, dia 10 de agosto. Qualquer novidade eu trago aqui pra vocês com todo carinho e sem enrolação. Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha!